Me chamo Brunieri de Moraes e eu sou dizimista desde os meus 12 anos de idade. Eu aprendi o que é dizimo muito cedo e eu sempre tive muita vontade de ter essa benção com essa contribuição na casa do Senhor. Para mim, o dizimo é algo santo, algo que quando eu faço eu me sinto melhor, é algo já que está no meu ser. Então, aos 12 anos de idade foi quando eu comecei a dizimar e nunca parei. Isso para mim já se tornou algo natural e eu tive muitas experiências boas sempre quando eu não podia dizimar por não ter mesmo condições, de não ter nenhum dinheiro para isso, eu orava sempre pedindo, pai, eu queria tanto fazer alguma coisa só para dizimar para ti e eu conseguia. Eu conseguia vender alguma coisa na escolinha, desde adesivos de unhas que eu fazia quando eu ficava desempregada e conseguia dizimar através daquela pequena quantia, mas só entrar dizimando através de um pouco, uma quantia pouca, já me fazia muito feliz. E é isso. Eu amo ser cristã, eu amo a minha igreja, sou cibapa, sou dizimista. Eu amo ser cristã, 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 eu amo ser cristã